Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui no canal SOS Orquídeas e o Fantástico Mundo Natural para mais um vídeo de vendas. Eu sou o professor Aguinaldo e vou estar com vocês aí durante algum tempinho apresentando lindas plantas e hoje o nosso destaque são mudas de catleias amarelas. Isso mesmo, vamos ter muitas mudas de catleias amarelas. Então aí dentro das nossas grandes novidades de hoje vai ter a Escomburquia esplêndida. Uma Escomburquia nativa da Colômbia, que se desenvolve bem aqui no nosso clima, pois é um clima tropical, plantas bem entorceradas, bem bonitas. Só que antes nós vamos aqui ao nosso sorteio das nossas plantas da semana passada. A professora avisou que as plantas que fossem enviadas ou entregues aqui participariam do sorteio dessas três plantas aqui. 20 pessoas estarão concorrendo a esse sorteio aqui. Então nós vamos sortear uma de cada vez e a pessoa que for sorteando, se for daqui o professor entrega e se for de fora a gente junta aqui, né, quando você fizer um pedido a gente encaminha aí junto com as plantas que você pediu. Tudo bem? Se você já tem plantas reservadas, vai junto também. Tudo bem? Então vamos lá ao nosso sorteio bem simples. A professora escreveu o nome nos papéis índios e nós vamos ir sorteando. Então o primeiro que nós vamos sortear vai ser o Dendróbio Nobile híbrido. Os nomes estão aqui nesse copinho aqui. A professora vai tirar aqui um papelzinho e vamos ver quem é o ganhador do Dendróbio híbrido Nobile. A ganhadora é a Joana D'Arche. Ó, Joana D'Arche. Ela fez um pedido, nós enviamos e ela acaba de ganhar aí o Dendróbio híbrido Nobile. Nós vamos reservar aqui pra você, tá Joana? Não sei se você está aí assistindo ou não, mas nós vamos reservar e depois eu aviso que ela acabou de ganhar aí o Dendróbio nobile híbrido. Tá? Vamos lá pra segunda planta. A nossa segunda planta vai ser o Anosmum Tipo. Vamos ver quem vai ser o ganhador aí do nosso Anosmum Tipo. Vamos pegar aqui mais um papelzinho, tá aqui no copinho. Vamos lá. Vamos ver quem é o ganhador do Anosmum Tipo. É a Silvia, aqui de Paranavaí. A Silvia acaba de ganhar o Anosmum e o professor leva aí pra você. Parabéns, Silvia. Fui na casa dela, acho que ontem mesmo, levar as plantas que ela havia pedido e ela acaba de ganhar mais uma, um Anosmum Tipo. Parabéns, legal. Vamos lá pra última planta. E a última planta é a Intermédia Flâmia. Vamos ver quem é que vai ficar com a Intermédia Flâmia. Vamos ver aqui. Quem vai ficar com a Intermédia Flâmia é a Roselmira ou a Rose. Parabéns, Rose. Você tem plantas aí, nós enviamos pra você, né? Semana passada. E agora nós vamos reservar aqui pra você a Intermédia Flâmia. Tudo bem? Então vamos repetir aí os ganhadores. O Dendróbio foi a Joana, o Anosmum foi a Silvia e a Intermédia foi a Roselmira. Muito bem, parabéns pra vocês três e os demais continuem participando. Vamos tentar fazer sempre esse sorteio aí de algumas plantas, tá? Bom, então vamos lá os nossos avisos de hoje, né? Não esqueçam, quem está aqui pela primeira vez participando conosco, não se esqueça de estar inscrito no nosso canal e de estar no grupo de vendas. É lá pelo grupo de vendas que você conversa com o professor aí pra passar endereços, né? E enviarmos os seus pedidos pra você ir acompanhando, né? E nós decidirmos se nós vamos enviar as plantas ou não. Então é importante que vocês estejam no grupo de vendas. E também se inscrevam no canal, tá? Eu quero agradecer aí a participação de todos no vídeo especial aí que nós fizemos na terça-feira, né? No dia 21, onde todos participaram. E eram plantas de reservas que o professor acabou desfazendo, né? Mas foi um grande sucesso, todas as plantas foram reservadas, bastante gente participou, foi bem bacana aquele vídeo lá de ofertas relâmpagos. E hoje nosso vídeo vai estar repleto de novidades, plantas muito legais. Espero que vocês fiquem aí conosco até o final, participem, né? Como eu sempre digo, você não é obrigado a reservar nenhuma planta, mas participe, né? Prestigie aí o canal, prestigie o vídeo, né? Faça aí um comentário no final do vídeo e aí você colabora com o nosso canal. Olha, vou dar uma dica, eu expliquei aí no particular, acredito que foi para a Clemência, que ela não estava conseguindo acessar o chat pelo celular. Então, para você acessar o chat pelo celular, é melhor que você use o celular na horizontal. Tem que ficar nessa posição, porque aí o chat fica do lado também, né? Se você deixar o celular na vertical, o chat fica embaixo. Talvez fica mais difícil de você acompanhar o vídeo e o chat. O chat estando do lado, em um computador, então o chat fica do lado. Mas no celular, se você usar ele na horizontal, o chat vai ficar do lado também. Aí é mais fácil para você reservar as suas plantas, tá bom? O chat está aqui embaixo, ó, numa dessas figurinhas que tem logo abaixo do vídeo. Tem uma lá que você clica, chat, aí vai abrir o chat onde você conversa comigo. Só que o chat, ele só funciona agora, neste momento de estreia. Após final do vídeo, estreou o vídeo, acabou, o chat não funciona mais. Ele apenas é um replay, você consegue rever o que aconteceu durante a estreia do vídeo. Mas você não consegue escrever mais no chat. Aí você pode escrever nos comentários, tá bom? É só lá que aí você vai poder deixar o seu comentário, tudo bem? Bom, nós vamos iniciar então o nosso vídeo aí com essas plantas fantásticas de hoje. E você acompanha aí. Nós vamos lá então iniciar com a planta número 1. Pessoal, nossa planta número 1 é esta aqui, ó, uma linda encíclia. É um híbrido entre a encíclia rande com a encíclia cordigera por 40 reais. Ó, plantas já praticamente adultas que neste pseudobulbo que está se formando pode até haver floração, tá? Probabilidade de flores grandes em tons marrons ou avermelhados. Vou tentar colocar a foto aí se estiver aparecendo. É porque o professor conseguiu anexar ao vídeo. Então são flores grandes e flores escuras. Temos duas unidades disponíveis desta encíclia aqui. É um híbrido, mas um híbrido entre duas encíclias continua sendo encíclia, tá? Plantas muito boas, não precisa de replantio. Pode deixar neste vazinho aqui mesmo. Tudo bem? Planta número 1, então, 40 reais. Vamos lá para a planta número 2. Planta número 2 é o nosso Dendrobium anosmon, tipo 40 reais o valor da etiqueta. Aparecendo aí a palavra desconto, cai para 35 reais. Plantas muito bonitas, né? A floração ocorre mais para o meio do ano. Já expliquei no vídeo passado. São plantas que preferem crescimentos pendentes. Também expliquei no vídeo passado. Você pode deixá-las com as hastes eretas? Pode deixar, mas o ideal é as hastes pendentes, tá? Florações ocorrem de melhor forma, né? E a planta se desenvolve melhor também. Mas expliquei que comercialmente as hastes eretas também é melhor. Facilita transporte e comércio, tá? Planta número 2, então, nós vamos ter 3 unidades disponíveis. Com a palavra desconto, 35 reais. Valor top, né? 40 reais o valor da etiqueta. 35 reais com a palavra desconto. Pode aproveitar aí. Temos 3 plantas disponíveis. Tudo bem? Vamos lá para a planta número 3. Planta número 3, pessoal, não é o Dendrobium anosmon, tá? Esse daqui é um híbrido entre o Dendrobium pierardi e o Dendrobium anosmon. Ele produz flores muito bonitas, né? As flores bem próximas ao pierardi, a coloração do pierardi e o tamanho do anosmon. Flores bem interessantes, bem bacanas. A planta muito próxima do anosmon, mas as hastes, os pseudobulbos, são mais finos. Porque o pierardi apresenta pseudobulbos bem mais finos. Também uma planta bem interessante, né? Quem gosta de ter variações de Dendrobium, hoje nós vamos ter mais um ainda diferente desses. A planta de número 4. Então esse aqui, ó, um híbrido bem bacana. Dendrobium anosmon, tipo com Dendrobium pierardi. 40 reais o valor da etiqueta. Palavra desconto sai por 35 reais. Planta muito legal. Esses pseudobulbos aqui vão florescer com certeza. Flores muito bonitas. O do professor floresceu. Esse ano eu tenho esse daqui também. Ficou bem bacana. Repetindo mais uma vez então. Planta número 3. 40 reais o valor da etiqueta. Palavra desconto 35 reais. Legal, hein? Muito bom. Tem três unidades disponíveis também, assim como o anosmon tipo. Vamos agora para a planta número 4. Planta número 4 é este aqui, ó. Dendrobium primulino. Primulino. Planta também espécie. Fantástica essa planta. Muito bonita a sua floração. Flores bem interessantes. Talvez o professor consiga pôr aí uma foto. É uma planta bem legal. É 40 reais essas plantinhas aqui. Palavra desconto também aparecendo. 35 reais. Mas olha cada plantinha legal. Ele é de tamanho menor mesmo que o anosmon. É uma planta menor. Ela é mais ou menos próxima ao tamanho do nestor. Plantas menores. Mas florações muito bonitas. Primulino. Planta número 4. 40 reais. Palavra desconto 35 reais. Legal, né? Aproveite aí a nossa planta número 4. Vamos lá para a planta número 5. Planta número 5. Olha aqui que espetáculo. São as nossas ametistoglossas. Olha cada pseudobubo grande, bonito. Essas plantas aqui não florescerão esse ano. Provável floração o ano que vem. São plantas pré-adultas. Nós vamos ter 3 plantas disponíveis. Valor de 40 reais. Muito bom, né? A ametistoglossa. Ficam plantas muito grandes, né? Muito grandes. Olha cada planta bonita. Os pseudobubos já ficaram bem maiores e bifolhados. Significa que próximo pseudobubo a floração pode acontecer. Planta número 5. 40 reais. Temos 3 unidades disponíveis. Legal, né? Você gostou da número 5? Você já pode reservar aí no chat que o professor já vai reservando aqui pra você. Tudo bem? Vamos lá pra planta número 6. Planta número 6. Nossos famosos tirsifloras. Olha. As plantas estão fantásticas, né? Mesmo valor. 45 reais. Havia um... Tinham pessoas que haviam pedido pra reserva antecipada. Agora eu não me lembro quem foi que pediu. Mas como vieram 4 plantas, né? É bem provável que você que havia pedido aí consiga, tá? Pode pedir aqui pelo chat que o professor não separou, não, tá? Vieram 4 plantas. Olha, plantas muito boas. Provável floração desses pseudobubos maiores. Pode acontecer ainda este ano. Planta muito bacana. Não precisa de replantio, ó. Pode deixar neste vasinho mesmo. A floração é abundante. Flores brancas de labelo amarelo, como a foto que está aparecendo aí. Olha, plantas muito bonitas. Olha, vegetal muito bonito, né? Planta bem frondosa, que pode florescer muito bem. Se você gostou aí da planta número 6, já pode reservar aí no chat. Temos 4 disponíveis, tá? E caso você queira e não consiga, nós podemos reservar antecipadamente. Essa daqui o fornecedor disse que tem bastante. Então, não corre risco de ficar sem a planta. Tudo bem? E planta número 6, então, R$ 45,00. Ótima planta essa. Recomendo para você. Vamos lá para a planta número 7. Planta número 7, como não poderia deixar de faltar, é as nossas catsícleas. Essas catsícleas são as mesmas do vídeo anterior, tá? O mesmo cruzamento. Hoje nós vamos ter 3 plantas aqui da número 7. Então, hoje nós temos 3 plantas assim, em vazinhos, dessa catsíclea. 3. E temos uma em um cachepô, que vai aparecer aí mais para frente, tá? Essas daqui, valor de R$ 30,00, né? Os valores muito bons. Então, quem ainda não tem a sua catsíclea, pode reservar agora a sua catileia encíclea, né? É um cruzamento. E uma encíclea resulta na catsíclea. Plantas ótimas, fáceis de cultivar, se desenvolvem muito bem, possuem hastes florais abundantes. Muito abundantes. A minha está florida, linda, mas é de outro cruzamento. Não é este daqui. Mas ela dá hastes florais com muitas flores. É bem bacana. Repetindo, então, nossa planta número 7 por R$ 30,00. Temos 3 plantas disponíveis. Vamos lá para a planta número 8. Planta número 8 é uma gutata com uma única florzinha, né? Mas é uma gutata, então, já adulta, que já floresceu, por R$ 45,00. Valor fantástico, né? R$ 45,00 uma gutata é um valor muito bom. Vazinho cuia. Pode deixar neste vazinho. Não precisa replantir. Pode deixar ela aqui. Mais um ano. Talvez até dois. Mas... Ah, professora, eu quero replantar. Eu quero pôr ela em outro vazinho. Pode cortar essa traseirinha aqui, ó. Tira fora, traz ela mais para dentro do vaso, sem mexer no substrato da frente. Completa, pronto. Pode fazer isso também. Ah, não tem problema. Catleia gutata, tipo, né? R$ 45,00 é a nossa planta número. Um show de plantas, né? A gutata sempre também é um espetáculo. Vamos lá para a nossa planta número 9. Planta número 9 é esta linda orquídea. Aqui é uma catleia. Catleia durigan com esquileriana por R$ 45,00. Olha que linda essa plantinha número 9. Olha que flor bonita. Primeira floração, né? Você já sabe, ela pode florescer mais de uma flor. Pode dar três, quatro flores. Catleia esquileriana com durigan. Esse é o cruzamento correto. Catleia esquileriana com durigan. Olha que espetáculo. Pinta algada, bem bonitinha. Não precisa tirar deste vasinho. Pode deixar aqui sem nenhum problema. Planta número 9, R$ 45,00. Um show, né? Olha que linda. Mais uma vez. Nossa planta número 9. Vamos lá então para a nossa planta número 10. É essa planta grande, gigante aqui, ó. Que você pode fazer duas plantas depois da floração. A flor ainda está abrindo. É uma durigan. Durigan self, né? A durigan, ela pode ter variação. Como ela é um híbrido já intergenérico, ela pode ter variação. Mas a grande maioria das durigan self sai como esta aqui. Uma cor mais creme com pintas e o labelo lilás. Esse é o padrão da durigan. É o padrão desta planta aqui, ó. Planta bem grande, muito bonita, por R$ 75,00. Valor muito legal. Você pode depois dividir aqui no meio, ó. Fazer duas plantas, né? Você tira quatro pseudobulbos e deixa quatro aqui no vazinho. Você consegue fazer duas plantas. Um show essa planta aqui, ó. Muito bonita, bem grande. Se você quiser deixar neste vazinho, também pode deixar por mais um período, né? Mas o ideal seria, após floração, você já fazer um replantio. Porque ela pode rebrotar e ainda florescer, né? Os híbridos bifoliados, eles podem florescer mais de uma vez ao ano. Isso não é tão fora do padrão das bifoliadas híbridas, tá? Não que as intermédias que sejam espécies também não possam florescer duas vezes. Mas os híbridos são mais fáceis de acontecer isso. Linda essa planta, então. Planta número 10, por R$ 75,00. Olha mais uma vez que planta bonita. Muito grande, né? Bem bacana, ó. Vamos lá para a planta número 11. Planta número 11, por R$ 50,00, é uma BLC, uma BLC Chunier. BLC Chunier, com BLC Corcovado, com BLC Turandote. Então ela vai sair assim, ó. Uma cor creme. O labelo bem mais lilás, um pouco de se destacando, né? E flores de tamanho médio. O que é que se esperava dessa planta aqui? Se esperava plantas com flores maiores e coloridas, porque eles hibridaram várias plantas, né? Mas isso não aconteceu, né? Não aconteceu. Saiu flor até que um tanto quanto singela, né? Mas, provavelmente, vão ser flores de longa durabilidade. Vão durar bastante, devido a serem bem grossas aqui as pétalas e sépulas. Mas flor bem interessante. Valor R$ 50,00. Palavra desconto R$ 45,00. Valor bem bacana, né? Sempre é interessante você ter plantas diferentes. Essa daqui, olha que bonita. Bem diferente, né? Mais puxado para um verde do que para um amarelo. Muito bonita a planta e muito bonita a flor. Se você gostou da nossa planta número 11, pode reservar aí no chat. Com a palavra desconto sai R$ 45,00. É sempre bom lembrar, né? Que a palavra desconto, ela vale aqui no vídeo. Ela não vale para o grupo de vendas. Mas, lá, a planta volta ao preço da etiqueta de R$ 50,00, tá bom? Se você gostou, então, aqui da planta 11, você reserve aqui pelo vídeo no valor de R$ 45,00. Vamos lá para a planta número 12. Planta número 12 é essa nossa linda catcicle aqui, ó. Disse a vocês que teria uma em um cachepozinho de madeira, ó. É esta. Um lindo cachepozinho de madeira. Vindo um pseudobubo novo aqui, que já pode emitir floração por R$ 40,00. Essa é uma planta que você não precisa replantar daqui tão cedo. Cachepozinhos de madeira tem esta vantagem, né? Você não precisa replantar. Ela pode ficar aqui anos e anos. E depois, quando você for fazer o... É só você pôr o cachepozinho e tudo dentro de um vaso cuia. E pronto, né? Muito legal. Ó, planta bonita. Vegetal bem grande, já bem bacana, né? Podendo ocorrer aí a floração. Olha que show. Se você gostou, pode reservar aí a nossa planta catleia enciclia, ou catcicleia, por R$ 40,00. Linda, né? Olha o vegetal bonito. Bem parecido com as enciclias, né? Muito mais próximos de uma enciclia do que de uma catleia. Muito legal aí essa planta número 12. E vamos já para a planta número 13. Pessoal, nossa planta número 13 são as Miltonias expectables, variedade moreliana. Começaram a aparecer, né? Elas têm floração assim, ó. Uma única flor por haste floral. Elas não dão mais do que isso, mas elas podem entolcerar, né? Fazer vários pseudobulbos e florescer muito bem. Se desenvolvem bem em ambientes bem úmidos. Aqui elas estão sendo cultivadas em esfagnum, em vasinhos transparentes. Estão muito bem hidratadas, ó. Flores muito grandes, ó. Flores muito bonitas. A flor da Miltonia expectables moreliana sempre é um show. Se destaca, R$ 35,00 essa linda Miltonia aqui. O professor tem uma em um... Depois você pode, quando ela terminar a floração, você pode colocar ela em uma almofadinha de esfagnum. Uma almofada de esfagnum. Eu vou mostrar para vocês uma experiência que o professor fez. E deu muito certo, né? Era uma planta que estava bem desidratada. Vou mostrar como ela está hoje. Olha aqui, pessoal, como que o professor fez. Ó, eu fiz uma almofadinha com umas telinhas. Enchi de esfagnum. E essa Miltonia moreliana aqui minha é a Miltonia moreliana rubra. É a rubra. Olha a diferença da que nós estamos disponibilizando. Ó, essa é a que nós estamos disponibilizando e esta é a minha. Então, a minha, ela é a rubra. Só que esta tem o labelo maior, né? A minha tem o labelo um pouco menor. Ó, mas são plantas, né? Da mesma espécie. Miltonia, espectábilis, variedade moreliana. Só que aqui, ó, eu fiz a almofadinha, ó. E ela já está entolcerando, ó. Então, você pode fazer assim também. Olha, enraizamento muito bom. Você já consegue ver raízes por todo o esfagnum. Muito bom. Ficou ótimo, ó. Bem legal. Ó, que bacaninha, ó. Está bem grande, bem legal, ó. E essa daqui você pode fazer isso. Colocar numa almofadinha de esfagnum. Então, seria interessante mais de uma, né? Colocar duas. Você pode... Aí ela vai formando uma tolceira, tá? Então, ó. Miltonia espectábilis moreliana. Se você não tem, eu recomendo. São plantas muito boas. O valor de R$35,00 está um valor bem legal também, viu? Bem legal mesmo. E desta daqui, ó. Da planta número 13. Nós vamos ter sete plantas disponíveis. Todas floridas, né? Todas assim, bem legal. Floração de longa duração, né? Ela demora para terminar a floração. Bem bacana. Se você gostou aí da número 13. Pode reservar aí no chat. O professor reserva para você. A planta número 13. Miltonia espectábilis moreliana. Muito bom, né? Vamos lá para a planta número 14. Pessoal, planta 14. Por R$25,00 são essas mudinhas aqui de catacetum. Que catacetum é esse? Esse aqui é o catacetum pileatum aurantiacum com o fimbriatum amarelo. Então, ele pode produzir flores muito bonitas, como essas que estão aparecendo aí. Flores grandes, rústicas, como o fimbriatum. Assim, uma planta bem rústica, de fácil cultivo. E flores grandes, porque pode puxar aí o pileato. Então, são plantinhas jovens. Essas plantinhas aqui podem vir a florescer o ano que vem, já. Catacetum pode florescer com dois anos, sem nenhum problema. Elas estão sendo cultivadas aqui em garrafinhas com esfagnum, na semi-hidroponia. Estão bem bonitinhas as plantas, muito bem hidratadas. E deste catacetum aqui, por R$25,00, nós vamos ter quatro plantinhas disponíveis. Se você achou interessante, quer tentar cultivar o seu catacetum pileatum aurantiacum com o fimbriato, pode adquirir aqui uma plantinha e tentar cultivar por R$25,00. Mudinhas jovens, não são mudas adultas. Isso aqui fica a planta grande, não é planta pequenininha, não. Fica a planta bem grande. Aí, o ano que vem, você transplanta em um vasinho maior, já pode ocorrer a floração. R$25,00, então, a planta número 14. Vamos lá para a planta número 15. Planta número 15, por R$50,00, é esta tolceira aqui. Isso aqui é um híbrido entre duas plantas bem interessantes. A catleia esquileriana e a catleia forbeze. Então, ela vai produzir flores médias e flores pintalgadas, esverdeadas devido à forbeze. Olha, a planta está muito bonita, bem entorcerada, mas foi retirada uma muda, tá? Bem aqui, onde eu estou pondo o dedo aqui, foi retirada uma plantinha. O fornecedor queria retirar uma plantinha aqui para ficar com uma plantinha lá. Mas ela é uma tolceira bem grande, ela tem várias frentes aqui deste outro lado. É uma tolceira bem bacana. Catleia forbeze com catleia esquileriana. Um show de tolceira. Olha que show! R$50,00. Valor bem legal, né? Bem bacana. Esta é a nossa planta número 15. Gostou? Já reserva aí no chat a número 15. E vamos já para a número 16. Planta 16, a nossa primeira grande novidade de hoje, a escomburquia ondulata. Escomburquia ondulata, planta já adulta. A floração pode vir já nesses brotos novos aqui, pode vir e pode não vir também. Ainda não dá para... Aqui aparentemente, pode ser uma folha ou pode ser a espata floral. A foto... Vou tentar colocar a foto da flor da escomburquia ondulata, para que você possa ver como é. Mas olha o vegetal, planta muito bonita. Muito bonita. R$60,00. Essa planta é número 16. Ó, pseudobulbos muito bem hidratados, ela é parente da escomburquia crispa, ela vai dar hastes longas, né? E as flores, uma roseta de flores no ápice da haste floral, tá? Flores muito bonitas, escomburquia ondulata. Olha que linda a nossa planta, R$16,00 por R$60,00. E aí nós vamos ter daqui a pouco a escomburquia esplêndida. Plantas também como essas, lindas, lindas. Vocês vão adorar. Planta R$16,00, R$60,00 a nossa escomburquia ondulata. Gostou? Já reserva aí a planta R$16,00. Vamos lá para a planta R$17,00. Planta R$17,00, como não poderia deixar de faltar, é a nossa linda Dolosa Albessens. Dolosa Albessens. Nós tínhamos florida no vídeo passado e mudas, todas as mudas reservadas. Dolosa Albessens são plantas fantásticas, né? Olha a foto aí da flor. Flor linda, perfeita formação, armação, durabilidade. Um show! Essas plantas aqui já estão todas com adubação orgânica, de bocache. Não precisa replantio. Podem deixar neste mesmo vazinho até florescer ou até mais. Planta R$17,00. Então, é a nossa Dolosa Albessens. Duas plantinhas só disponíveis hoje, né? Só duas plantinhas. Planta show, hein? Quem ainda não tem, tem que ter a sua escomburquia ondulata. Não pode ficar sem. Essa é a nossa planta número 17, por R$60,00. Catleia Dolosa Albessens. Você não pode perder. Vamos lá para a planta número 18. Pessoal, antes de mostrar a planta 18, veio uma amostra, né? Ou seja, uma planta florida, a qual nós devemos levar de volta ou deixar aqui para o fornecedor levar de volta. É uma Ludmaniana Cerulha. Então, a planta florida, que eu vou mostrar, ela não está disponível. Ela veio apenas para a amostra, para você ver como é a floração e adquirir as mudas pequenas. São mudas, são mudas jovens de 3 anos, né? Que elas vão mais 2 anos aí para florir. Mas são mudas com valor bem acessível, né? Plantas deste padrão tem valor bem elevado. Então, as plantas jovens, vale a pena nós adquirirmos. Então, esta daqui, ó, é uma Ludmaniana Cerulha. Olha, planta perfeita, né? O labelo azulado, pétalas e sépulas muito bem formadas. Planta fantástica. As mudinhas, planta 18, que eu vou mostrar para vocês, são filhas desta planta aqui. Desta planta, né? Então, as flores serão cerulhas, né, de muito boa armação. Olha que planta fantástica, gente. Planta perfeita, né? Floração, um show. Olha aí. Que show. Aí, a plantinha, as mudas, que é a número 18. Então, vou ser desta flor aqui, tá? Vou mostrar para vocês as mudinhas da planta 18, Catleia Ludmaniana Cerulha, que é esta daqui. Viram? Guarda aí como é a flor da planta número 18. É esta. Mas esta não está disponível. Só as mudinhas que eu vou mostrar para vocês agora. Aqui, pessoal, estas são as plantinhas número 18, ó. Mudinhas de três anos por R$28,00. Ó, como elas estão. Estão mudinhas bem bonitas, ó. Agora já está saindo um pseudobulho bem grandinho. Então, ela tem aí... Você não corre riscos de perdas, né? O medo do professor é de vocês adquirirem mudas muito pequenas e vocês perderem, ou elas morrerem, né? Isso pode acontecer? Pode. Mas com mudinhas muito jovens, aquelas mudinhas recém tiradas dos frascos. Esta não. Esta já está adaptada a este ambiente, a este vazinho. Já está vindo um novo broto. Então, ela já vai ficar bem maior, né? Então, ela não corre risco de perdas. Mas você precisa deixá-la neste vazinho. Num ambiente mais sombreado do seu orquidário, pelo menos até ela atingir uma pré-adulta, né? Cuidado com a luminosidade. Cuidado. Não deixe exposta diretamente ao sol ou no lugar mais iluminado do seu orquidário. Coloque no lugar mais sombreado um pouquinho, né? E depois, conforme ela for ficando maior, aí você pode mudar de lugar, tá? Então, esta planta aqui, ó. A número 18. Nós vamos ter 3, 6, 9, 10, 11 plantinhas disponíveis, ó. 11. Elas... A maioria delas já está com adubação orgânica, né? De bocache. Não precisa e não deve replantar. Não deve replantar. Tem que deixar neste vazinho aqui mais dois anos, pelo menos, talvez até mais. Não retire daqui, a não ser que o desenvolvimento seja, assim, estrondoso e ela precise de um vazinho maior. Mas, a princípio, ela deve ficar neste vazinho aqui. Tudo bem? Atleia, Ludmaniana, Cerúlia. Plantas fantásticas. O professor não gosta muito de pegar mudinhas jovens, mas como essas plantas são de valores muito mais elevados, né? Até que essas mudinhas jovens estão num valor bem bacana e dá pra nós tentarmos aí, né, cultivá-las. Se você já tem várias plantas, vale a pena. Agora, se você está começando, né, então você precisa adquirir plantas adultas pra que você possa ter floração. Essa daqui vai demorar pra floreir. Então, aí você desanima. Então, adquira mais plantas mais adultas. Mas, se você já tem várias e você quer acompanhar o desenvolvimento da sua Ludmaniana Cerúlia, essa é uma linda oportunidade. Planta número 18 por R$ 28,00. Tá legal, né? Valorzinho bem bacana. Plantinhas bem bonitinhas. Pode reservar aí no chat. Tem 11 plantinhas disponíveis da número 18. Se você gostou, pode reservar aí. Vamos lá pra planta número 19. Planta 19, ó. Uma Nobilior Martins com Miranda. R$ 45,00. Olha que legal. Plantinha bem bacana, né? Olha o pseudobulbo que saiu. Que pseudobulbo bonito. Folhas muito boas, né? Bem legal mesmo essa planta aqui. Ela ainda não floresceu, mas este ano a probabilidade de floração é bem grande, né? Ela já está bem formada, pseudobulbo grande, pode ocorrer floração. Planta 19, Leia Nobilior, R$ 45,00. Legal demais essa daqui, hein? Tá muito bacana mesmo. Valorzinho bem bacana. Algumas pessoas haviam pedido pra reservar Nobilior, mas como vieram várias, né? É possível de você conseguir reservar por aqui. E aí o professor não consegue ficar enviando fotos pra todo mundo que pede. Às vezes não tenho possibilidade pra isso, tá? Uma ou outra, talvez o professor consiga. Mas pra todos assim é bem complicado, tá? Então a planta 19, Catleia Nobilior, Miranda com Martins, R$ 45,00. Pode deixar neste vasinho, não precisa replantar, tá? Pode ficar aqui mesmo por mais um período. Vamos lá pra planta 20. Planta 20, R$ 40,00, uma torceirinha de SLC tropical. SLC significa que tem sofronites, que tem lélia e tem catleia. A flor pode ser muito melhor do que isso, né? Acredito que essa planta aqui precise de um replantio, né? Um falso transplante aí, uma adubação talvez. Talvez, e talvez ela teve um pouco de falta de água também, né? Isso prejudicou um pouco a sua floração. Mas ela vai produzir flores em tons de laranja, tons de laranja, é? Devido a sofronites e plantas mais baixas, mais compactas como essa. R$ 40,00 é o valor dessa planta aqui, número 20. Toceirinha, né? Bem bacaninha. Quem gosta aí de plantas diferentes, é uma planta bacana pra se ter. Floração pode te surpreender, né? Além do que está aqui, tá? Pode ser muito melhor do que isso. Essa é a nossa planta número 20. Vamos lá então pra planta 21. Olha aqui, pessoal. Planta 21, Catleia nobílior. Olha, cada planta bonita. E essas daqui, cada uma tem um cruzamento diferente. Vamos ver essa daqui, ó. Feitiço Campo Grande com Dom Rafael. Essa daqui. Ah, é o mesmo cruzamento. Feitiço Campo Grande com Dom Rafael. E nós vamos ter três plantas disponíveis. Olha que espetáculo. Que vegetal lindo, gente. R$ 60,00 essas plantas aqui. Todas são adultas, tá? Todas já vão florescer agora na época da Estação das Nobílias. Logo após as Valkyrianas. Primeiro vem as Valkyrianas, depois as Nobílias. Mas olha os vegetais. Que fantástico, ó. Perfeito, né? São plantas cor-tipo, tá? Nós vamos ter, acho que Nobílio e Orcerúlia hoje também. Mas essas daqui são cor-tipo. Mas pode ocorrer variação de tonalidades mais claras ou mais escuras, né? Mas são plantas de excelente forma e excelente armação devido a Dom Rafael. Durabilidade também um show. Olha que linda, gente. Fantásticas essas plantas, né? O vegetal da Nobílio e da Valkyriana é um show. Adorei, ó. Então dessa daqui, ó, 21, nós vamos ter três disponíveis. Essas duas e tem mais uma, mas são iguais, ó. Não tem diferença, né? São praticamente iguais. Se você gostou da 21, já pode reservar aí no chat. Vamos lá pra planta 22. Lembrando que tem três plantas disponíveis, tá? Vamos pra planta 22. Pessoal, antes da planta 22, de nós darmos sequência aí, vamos lá voltar aí um pouquinho aos nossos recados, né? No comecinho do vídeo nós fizemos o sorteio. Se entrou depois, então a Joana D'Arche ganhou uma planta. A Silvia ganhou outra planta. E a Roselmira ganhou a outra planta. As três plantas do nosso sorteio, tá? E não se esqueça, se você está aqui participando conosco pela primeira vez, você tem que entrar no grupo de vendas. O link está aqui no comentário do share. Lá em cima, no primeiro comentário, vai ter um link. Lá você clica, você vai ser redirecionado para o grupo de vendas do WhatsApp. E na descrição do vídeo tem também. Lá você vai ter a descrição do grupo 1, do grupo 2, do grupo de interação. Nesses grupos, assim, de interação é muito legal. O pessoal participa. No grupo de interação, lá você pode postar fotos das suas plantas, fazer perguntas, né? Partilhar experiências no grupo de interação. Nos grupos de vendas, você não pode postar nada. Você apenas aguarde as postagens que o professor faz. Então, eu faço um anúncio, eu posto lá. Aí, se você quiser aquela planta, você pode comentar lá. Eu quero essa planta e tal. Aí, nós reservamos também. Mas, não poste foto de suas plantas, não faça lá comentários, né? Faça no grupo de interação, tudo bem? O link está lá na descrição do vídeo para você participar desses grupos. Aí, vamos lá, então, para a nossa planta número 22. Olha isso aqui, gente. Olha que espetáculo. Catleia valqueriana cerulha. E é um cruzamento de cerulha, ó. Leonardo com Patrícia. Leonardo com Patrícia, R$ 90,00. Mas, olha que toceira que é isso aqui. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis frentes. Olha que planta show. Tudo já pode florescer agora, né? Na estação em maio, por aí, já pode começar a florescer. Valqueriana cerulha, toceira. Não replante. Adubação orgânica já feita, né? É só aguardar. R$ 90,00 essa nossa planta. 22,00. Planta cerulha. Planta show. Depois da floração. Depois da floração. Se você quiser repartir, tirar deste vaso, pôr em outro vaso, tudo bem. É com você. Mas, até lá, não retire deste vaso. Deixe-a aqui. Planta fantástica. Um espetáculo, né? Enraizamento aqui neste vaso está show. Planta 22, R$ 90,00. Catleia valqueriana cerulha. Vamos lá para 23. Planta 23 é outra valqueriana cerulha. Esta é a Valtair. Olha que espetáculo, gente. Olha que espetáculo, gente. Que planta grande. Entorcerada. Adubadinha. Está desenvolvendo muito bem. O enraizamento aqui, ó. Um show. Pode vir floração já. É demais. Valqueriana cerulha. Valtair. É esta aqui, ó. Um show. R$ 90,00. Perfeita, né? Poxa vida. Cada planta top, hein? Adubação já está aqui, ó. Bocache. Perfeito. É só aguardar. Planta 23, R$ 90,00. Vamos lá para a planta 24. Planta 24, mais uma tolceira de cerulha. Olha isso aqui, gente. Que tolceira grande, bonita. Essa é Valtair com top cerulha. Pode florescer este ano? Pode florescer, sim. Olha, está saindo brotos novos. Enraizando. Fantástico. Planta, sim, de entorcerar neste vasinho aqui, você ter flores fantásticas. R$ 90,00 também é a nossa planta número 24. Olha que vegetal lindo que está essa valqueriana aqui, ó. Um show de bola. Se você gostou, já pode reservar aí no chat a planta número 24 por R$ 90,00. Vamos lá para a planta 25. Planta 25, esta aqui, ó. Não é valqueriana. Esta é uma dolosa tipo por R$ 75,00. Mas olha que tolceira também. Ó, uma frente aqui, duas frentes, três frentes. Olha, um show. E também planta adulta que já pode florir. A floração das dolosas é mais ou menos na mesma época das valquerianas. Olha que planta fantástica. Esta R$ 75,00. E olha que torcerona bonita. Catleia dolosa tipo. Nós temos a dolosa albecense também, né? A flor da dolosa tipo, ela é maior que da dolosa albecense. A flor é bem maior. A dolosa albecense é uma flor mais próxima da valqueriana em tamanhos, né? A dolosa tipo tem flores bem maiores. Mas olha que planta show. Linda, ó. Essa é a nossa planta número 25. Talvez eu tente colocar a foto da dolosa aí pra vocês verem, né? É muito próxima de uma valqueriana, mas o labelo é um pouco diferente. Vamos lá pra planta número 26. Planta 26 é uma traseira, né? Uma traseira que foi replantada R$ 50,00. Mas ela já rebrotou, já rebrotou, já rebrotou. Já está virando uma tolceira. E essa sai por R$ 50,00. Também cerulha Valtair. Adubação orgânica já realizada. É só aguardar aqui a bichinha crescer, se desenvolver e florir. R$ 50,00, né? Aquelas outras tolceiras como já estavam mais bem formadas, R$ 90,00. Essa, como está ainda em formação, foi tirada mudas, né? Foi uma traseira. Já vieram várias dessas há algum tempo atrás. R$ 50,00. Também vale a pena. Às vezes você tem que aguardar aí um pouquinho. Esperar ela se desenvolver. Mas é cerulha e é valqueriana. Planta 26 por R$ 50,00. Também vale a pena, né? Muito boa. Muito bom. E o valor também muito show. Vamos lá para a planta 27. Planta 27. Duas tolceirinhas de valqueriana. Cambará com comadre. R$ 45,00. Valor da etiqueta. Aparece na palavra desconto. R$ 40,00. Ô louco. R$ 40,00. Olha. Bem entorceiradinha. Bem bonita. Brotos novos. Enraizando. Muito bom. Duas só. Só essas duas aqui. Número 27. As duas são o mesmo cruzamento, tá? Cambará comadre com Daiane Wenzel. Cambará comadre com Daiane Wenzel. Essas duas plantinhas aqui. Com a palavra desconto. R$ 40,00. Muito legal, hein? R$ 40,00. É um valor top. Gostou da 27? Já pode reservar aí no chat. Aproveite a palavra desconto. Depois lá no grupo de vendas, caso elas vão pra lá. Vai ser R$ 45,00, né? Você vai aproveitando seus descontos aí. Depois você olha lá na planilha que o professor manda pra você. Quanto você teve de descontos, né? R$ 10,00, R$ 15,00, R$ 20,00. Vale a pena, né? Os descontos são muito bons. E são descontos reais. De verdade mesmo. É R$ 5,00 de desconto. O valor dessa plantinha é R$ 45,00. O professor tá dando R$ 5,00 de desconto porque você está participando aqui no vídeo conosco. Vamos lá pra planta 28. Pessoal, planta 28 são essas daqui, ó. Essas são as escomburquias esplêndidas. Uma escomburquia colombiana, né? Ela não é nativa do Brasil. Mas olha cada planta bonita. Já são plantas adultas, aptas a florir. Já podem florescer, né? Caso você queira fazer um falso transplante, você pode fazer. Caso contrário, pode deixar aqui mais um tempinho. Olha que lindas que são os vegetais. Nós vamos ter dessa planta aqui, ó. Planta 28, R$ 55,00. Total novidade por R$ 55,00. Vão ter quatro plantas, tá? Quatro. Todas elas assim, ó. Eu sempre mostro duas, né? Pra que vocês vejam que sempre são iguais. Essas plantas bem toceiradinhas, plantas grandes, ó. Muito bonita. Escomburquia esplêndida. É um show, né? Talvez eu coloque a foto. Sempre eu falo, talvez. Por quê? Porque o professor está gravando o vídeo. Estou gravando o vídeo. Aí depois eu tenho que editar esse vídeo. Talvez eu não consiga pôr a foto. Se a foto estiver aparecendo, é porque eu consegui pôr, tá? Escomburquia esplêndida. Planta dificílima de achar, né? Mas aqui você acha, né? Aqui você tem novidades. Aqui você tem plantas diferentes. E essa é a Escomburquia esplêndida. Você quer ter uma Escomburquia esplêndida aí no seu orquidário? Você pede aqui no chat a planta 28, por R$ 55,00. Valor top, hein? Tosseira já, né? Ó, que show. Que o professor reserva pra você. Muito bom, né? Legal essas novidades, né? Eu não tenho essa Escomburquia aqui, não. Quem sabe fica uma e eu reserve pra mim, né? Vamos ver. Eu espero que não. Que vocês reservem todas elas. Vamos lá pra planta número 29. Pessoal, vamos lá então. A planta 29 é esta planta aqui, ó. Uma linda toceira de máxima alba por R$ 80,00. Essa planta, ela teve um dano. Nas pontas das folhas. E aí o fornecedor cortou, pra que não fungasse, né? Ela secou as pontinhas aqui devido a falta de água. E aí cortou as pontinhas. Mas é tudo bem. Isso não é nada. Foi falta de água. Quando a planta tem muita falta de água, pode acontecer esse estresse hídrico, né? E secar as pontinhas, porque a máxima alba tem essas folhas bem mais compridas do que uma catleia normal, né? Pseudobubus mais finos, então ela pode sentir a falta de água. Mas máxima alba são plantas muito boas. Olha a foto aí da flor, como é flor linda. A catleia máxima são fantásticas. E a alba ainda é muito rara, né? Plantas de valor bem elevado. Essa tolceira aqui, 80 reais, devido a esses danos que houve aqui nas folhas novas. Mas as folhas novas vão crescer, virão outras, e você adquire uma tolceira de máxima alba por 80 reais. Vale a pena, né? Um verdadeiro show. Aproveite aí. Vamos lá pra nossa planta número 30. Pessoal, vamos lá pra planta 30. Olha, a planta 30 é essa tolceira gigante aqui, ó, por 95 reais. Mas olha o tamanho disso. Que tamanho? Que planta grande? Que planta legal? Olha, essa planta aqui é um híbrido que ele nunca floriu. Ainda não floriu. Ele tá muito grande aqui, muito apertado. Se você adquirir essa planta, eu recomendo que você coloque um vasucuia maior. Maior. Se você quiser dividir a tolceira, fazer três tolceiras aqui, também é possível. Mas essa planta aqui é um híbrido que ele pode dar resultado, flores, em tons de laranja, em tons de semi-alba, ou em tons de salmão. Por quê? Porque os três cruzamentos que resultaram nessa planta aqui, são plantas nessas cores. Ela tem a chunie, que é amarela, ela tem a pastoral inocense, que é branca, né? E ela tem a golden zele, que é esverdeada. Então o resultado desse cruzamento aqui vai ser uma surpresa. Uma surpresa. Mas é um show essa tolceira, né gente? Olha, só o vegetal já vale a pena, né? E olha que planta grande, que planta grandona, que planta gigante. Por isso que eu falei que hoje o nosso destaque ia ser mudas. Olha o tamanho dessas mudas aqui. E agora, está vindo brotos novos. Nesses brotos novos, já pode ocorrer aí uma formação de espata, né? Uma floração, aí já vale a pena, né? Já é legal. Bom, você quer arriscar aí, quer se surpreender com a floração dessa planta aqui? R$ 95,00. Agora é assim. Ninguém reservou essa tocerona aqui por R$ 95,00. No próximo vídeo, o professor vai cortar ela. Vai dividir ela em três partes. Nós vamos fazer três mudas dessa planta aqui, tá? E aí nós vendemos os cortes, tudo bem? Mas hoje ela está disponível assim, inteira, por R$ 95,00. Olha que linda, gente. Um show. Essa é a nossa planta número 30, por R$ 95,00. Um show. Vamos lá para a planta 31. Pessoal, planta 31 é mais uma toceira gigante, igual a 30, né? Olha que fantástico. Essa daqui, R$ 145,00. Porque, gente, isso aqui dá para fazer sete, oito mudas aqui nessa toceira gigante. Esse aqui é um outro cruzamento. Esse aqui já é chunier com turandote. Então, que cor que podem sair as flores desse híbrido? Podem sair flores lilases, podem sair flores amarelas. No vídeo passado, nós tínhamos turandote com chunier de flores lilases, mas flores de boa forma, né? Aquelas flores bem armadas, bem estreladas, bem bonitas. E essa plantona aqui, nós vamos fazer da seguinte forma, assim como a 30, né? Ela está sendo reservada hoje por R$ 145,00. Ah, ninguém reservou, ninguém se interessou. No vídeo da semana que vem, aí nós vamos dividi-la. Nós vamos cortar. Então, aí o professor já vai cortar a planta essa semana? Não. No vídeo da semana que vem, o professor vai apresentar ela desta forma, só que aí ela não vai ser reservada a planta inteira como hoje. Aí vai ser reservado cortes, como nós já fizemos lá atrás, né? Várias vezes vendemos os cortes, tá? Então, nós temos duas plantas, a 30 e a 31, que se elas não forem reservadas inteira, nós vamos fazer os cortes, tudo bem? Mas se você quiser a planta inteira para você fazer cortes aí, ótimo, você pode fazer. Essa 31 é R$ 145,00. Essa planta gigante aqui que dá, no mínimo, umas quatro plantas bem legais. Dá. Muito legal. Gostou? Já pode reservar aí no chat a planta número 31. Essa gigante aqui, ó. Muito bonita, né? Planta 31, R$ 145,00, turandote com chunie. Vamos lá para a planta 32. Pessoal, deixa eu explicar para vocês agora a planta 33 e as plantas 34. Então, nós vamos ter agora a planta 32 e a 33, vão ser duas plantas de flores amarelas. E essas plantas, elas são do mesmo cruzamento, mas deu uma variação até que bem grande entre elas. Mas elas são amarelas, né? Então, nós vamos começar aqui, ó, com a planta 32. Olha, essa daqui por R$ 90,00. Olha, um amarelo bem clarinho, um labelo bem vinho, olha. Bem próximo da alma aqui, claro que não, né? A alma aqui é bem amarela. Essa é um amarelo bem clarinho, ó. Essa daqui é um cruzamento entre a Toshiaoki com a George King. Toshiaoki com George King. Olha que linda que saiu essa. Essa planta aqui, ó, planta 32 por R$ 90,00. Mas olha que espetáculo, né? Ó, planta em vaso cuia, não precisa replantio. Broto novo subindo aqui significa que pode haver nova floração. Então, esta é a 32 por R$ 90,00. Vamos ver a 33. Planta 33 é esta daqui por R$ 75,00. É o mesmo cruzamento. Toshiaoki com George King Serendipity. Ela resultou aí em um tom bem mais amarelado, né? Puxado para o laranja e o labelo um vinho mais escuro. Esta R$ 75,00. Então, vou mostrar as duas e vou explicar a próxima planta. Então, ó, você tem aqui, ó, duas flores muito diferentes, né? Essa daqui bem mais laranja, labelo bem mais vinho. Essa daqui um tom bem suave e um labelo mais claro. Ambas são o mesmo cruzamento, né? E resultou nesta variação floral bem legal, bem interessante. O que que isto quer dizer? A próxima planta, que é a número 34, são mudas dessas plantas aqui. Ou seja, mudas da Toshiaoki com George King. Então, elas podem resultar em flores como esta, flores como esta, ou ainda em outros tons, mas sempre tons de amarelo ou laranja, né? Ah, então quer dizer, professor, que eu posso adquirir duas mudas e as duas mudas vão sair flores diferentes? Sim, as duas mudas podem sair flores diferentes, né? Mas é o mesmo cruzamento. Isso acontece por quê? Porque é mudas feitas de sementeiras, né? E como essas plantas já vêm de longos cruzamentos, elas podem puxar as genéticas dos seus ancestrais, dos seus avós, dos seus bisavós, né? As plantas que deram origem. Então, elas podem sair plantas assim. Ou seja, você pode ter várias plantas do mesmo cruzamento e as florações saírem diferentes. Legal demais, não é? Um show isso aqui, é, para não esquecer nunca mais. BLC George King com BLC Toshiaoki resultou nesta. Essa daqui, ó, planta 32, 90 reais. Planta 33, 75 reais. E agora nós vamos ver as mudas dessas plantas aqui. Um show, gente. Sabe quantas mudas nós vamos ter? Dez. Dez mudas dessas plantas amarelas aqui. Um show, gente. Maravilha. Vamos lá ver a planta 34. Olha aqui, pessoal, nossas plantas número 34. Plantas adultas. Plantas adultas. Esta aqui vem do broto novo, que já pode vir espata e floração. Essa daqui o broto já desenvolveu, não veio floração, mas já pode vir outro broto. Esses híbridos intergenéricos, eles não têm uma época específica para floração. Eles podem ir florando ao longo do ano. Essas já são todas plantas adultas. Estão vendo o valor aí? 60 reais, palavra desconto, 55 reais. Gente, 55 reais. Olha, não precisa replantio. Já estão com adubação orgânica. Não precisa nada a não ser o seu cuidado. O seu cuidado e o seu acompanhamento. Sempre. Eu, pelo menos, sou assim, né? Está saindo um broto novo. Tenho que ir lá ver se está vindo espata. Ah, não veio espata. Que pena. Mas logo vem outro broto. E aí, de novo, você vai acompanhando. Não é assim? Todo mundo é assim, né? Todos os dias você tem que ir ver as suas plantas. Olha, gente, enraizamento, ó, perfeito. Adubação orgânica, fantástica. Não precisa mais nada. Você gostou? Planta 34. George King com Toshiaok. Resultado vão ser flores de tons de amarelo até o laranja com labelo vinho. Ou um lilás bem escuro. Precisa mais do que isso? Não, né? Essa planta é um show. Planta 34. 60 reais. Palavra desconto? 55 reais. Só lembrando, né? Palavra desconto é onde? É só aqui no vídeo. Lá no grupo de vendas, elas vão para 60 reais, novamente. Se você gostou, reserva aí a planta número 34. Você já tem algumas catleias amarelas? Tenha duas, três, né? Plantas ótimas. Um show, né? Até eu gostei demais até. Todas elas assim, ó, podem bifurcar, né? Essa aqui tá vindo um broto do lado de cá. Essa aqui tem dois brotos. Essas também, todas as plantas estão assim, ó. O professor sempre pega duas, né? Para que vocês vejam como elas estão. Reserva aí a 34. Vamos para a planta 35. Planta 35 é essa toceira aqui, ó. Essa é da Toshi Aoki. Essa aqui é a Toshi Aoki, que cruzada com a George King, resultou naquele cruzamento lá naquelas flores. Essa aqui é a Toshi Aoki, aquela planta de flor amarela, com labelo lilás, com flameado, né? Planta show também, ó. Bem entocerada, enraizamento bom, 60 reais. Toshi Aoki por 60 reais. Essas plantas, há alguns anos atrás, tinham valores muito elevados. Mas muito elevados. Mas aí, conforme elas foram entrando no mercado, e aí o valor foi diminuindo um pouco. Mas agora, olha, 60 reais uma tocerona dessa, vale a pena, hein? Toshi Aoki. Só veio essa, planta 35 por 60 reais. Talvez eu coloque a foto da flor aí, que der tempo e tudo certo, para o senhor põe. Se não, você acredita no que eu estou dizendo. Flor amarela, labelo lilás, com flameado nas pétalas. Vamos lá para a planta 36. Planta 36, 50 reais. Gente, sabe o que é isso aqui? Nobilior cerulha. Nobilior cerulha, gente. Olha que espetáculo. 50 reais? Ah, eu vou ter que falar mais uma vez. Você só encontra Nobilior cerulha por 50 reais aqui no canal SOS Orquídeas e o Fantástico Mundo Natural com o professor Agnaldo. Olha que show, gente. 50 reais isso aqui. Nobilior cerulha adulto, que já pode florir. É demais. 50 reais. 36, tem duas plantinhas. Duas. Pode reservar aí no chat. Vamos para 37. Pessoal, agora nós vamos começar os nossos tronquinhos, lequezinhos de madeira. É um show de plantinhas. Vocês vão adorar. Nós vamos começar aqui com a planta 37, ó. Enciclia diurna com Gonzalesi. Olha que espetáculo, gente. Olha o enraizamento dessas plantinhas aqui no lequezinho de madeira. Um show. 50 reais. Palavra desconto, 45 reais. Ah, gente, é demais, né? Olha que show. Cada plantinha top. Nós vamos ter quatro dessas daqui disponível. Enciclia Gonzalesi com diurna vai dar flores médias e hastes mais longas, né? Com muitas flores. Com muitas flores. Um show, gente. Molequezinho. Não precisa tirar daqui. Como eu já expliquei, se você quiser anexar em uma plaquinha maior ou fazer acoplada em um vazinho, tudo bem. Pode fazer. Mas enciclia sempre é um show. Tinha gente lá no grupo perguntando de enciclias, né? Olha aí as enciclias aparecendo, ó. Diurna com Gonzalesi. 50 reais. Palavra desconto, 45 reais. É, 45 reais um show, hein? Tem quatro plantinhas disponíveis da 37. Vamos lá pra 38. Plantinha 38, ó. São valquerianas cerulhas. Olha, gente, como que tá bacana. 45 reais. Olha isso aqui que show. Olha isso como tá de raiz, ó. Que top. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem assim, ó. Olha que legal. Um show, hein? Muito bom. Valqueriana cerulha. 45 reais. Molequezinho de madeira. É, essas duas disponíveis, tá? 38 tem duas plantinhas. Eu, talvez, colocaria dentro de um vazinho, né? Deixaria essa parte do lequezinho pra fora. Colocaria em um vazinho. Não sei. Cada um faz assim da maneira que mais lhe agradar, né? Mas pode deixar aqui também. Não tem problema nenhum. Desenvolvimento vai ser ótimo. Floração vai ser ótima. Vai ser tudo ótimo. Essa plantinha 38 de valqueriana cerulha. Vamos lá pra planta 39. Pessoal, plantinha 39 é essa aqui, ó. Numa plaquinha de madeira, de peroba, por 50 reais. Esse aqui é um híbrido Swingle High Drops com aloha case. Aquelas flores muito próximas das sofronites, né? E ela tem duas frentes. Ela tem uma frente aqui, outra frente aqui. Tá muito show essa plaquinha aqui, ó. Um enraizamento ótimo. Você pode deixar aqui. É uma planta muito próxima, assim, das valquerianas. É só que as flores são menores. Já vieram várias dessas plantinhas aqui. E todas sempre são reservadas. Porque são muito simpáticas, né? Umas plantinhas bem interessantes. Planta 39, então. 50 reais. Vamos lá pra nossa planta número 40. Planta número 40. Planta também aqui num tronquinho. Essa daqui é uma dolosa albecense. Olha que legal, gente. Nós tivemos lá atrás, né? Dolosas nos vazinhos. E aqui nós vamos ter uma dolosa albecense em um tronquinho. Essa daqui 45 reais. Olha o enraizamento que show, gente. Fantástico. E ela tem uma frente aqui e uma frente aqui embaixo. São duas plantinhas nesse tronquinho aqui. A dolosa albecense por 45 reais. Esse é o nosso tronquinho número 40. Vamos lá para o número 41. Pessoal, planta 41, ó. Nestor Albo. Nestor Albo no lequezinho de madeira. Olha que espetáculo. Enraizamento, um show. O meu, sabe o que eu fiz? Eu coloquei ele em um vazinho. O meu estava assim acoplado a uma madeirinha. Eu coloquei ele em um vazinho e deixei acoplado na madeirinha. Tá muito bom. Tá bem bonito. Esses daqui, bem provável que possa vir uma floração já. Ainda este ano, né? Eles são plantas mais baixas. Eles não são plantas grandes como o Anosmon ou como o Pierardi. São plantas menores, mas a floração é muito encantadora. Esse aqui, o Nestor Albo, por 50 reais. É a nossa planta número 41. Se você gostou, já vai reservando aí. Pode deixar nesse lequezinho de madeira. Essas daqui são plantas raríssimas. São plantas bem novidade no mercado. É difícil o orquidário comercial que tenha disponível o Nestor Albo. É por isso que nós pegamos, assim, de vez em quando, duas ou três plantinhas. Elas têm um valor um pouco mais agregado, né? Devido ao seu grau de raridade. Tá? Vamos lá para a planta 42. Planta 42, ó. Esse nó de pinho aqui, ó. Essa daqui é uma Aloha Case Xinhua. Por 50 reais. Olha que espetáculo, gente. Brotos novos já, raízes aqui. Um encanto essa Aloha Case Xinhua. Essa planta aqui é perfeita. A floração, uma flor escura, um lilás bem escuro. Planta linda. Olha que espetáculo aqui nesse nó de pinho. É claro, essas raízes que estão fora do nó do pinho, elas vão ser judiadas, vão. Na embalagem, né, e tal. No transporte. Mas ela tem raiz até aqui para o lado de trás, já. Aí as raízes rebrotam, né? E ela continua o seu desenvolvimento. Aloha Case Xinhua, no nó de pinho, por 50 reais. É a nossa planta número 42. Vamos lá para a nossa planta 43. 43, ó, também 50 reais. Olha isso aqui de raiz, gente. Que espetáculo. Essa aqui é um híbrido. Essa é a Durigan. Durigan escura. Olha que show. Tem uma frente aqui, outra frente aqui, outra aqui. É uma torceirinha de Durigan em um lequezinho de madeira. Enraizamento aqui é o que não falta, né? Raízes para todo lado. Raízes crescendo. Um show Durigan, no lequezinho de madeira, por 50 reais. E a nossa planta número 43. Vamos lá para a nossa planta número 44. Planta 44. Olha isso aqui, gente. Sabe o que é isso? Uma escomburquia crispa. Olha, hoje nós tivemos a escomburquia ondulata. A escomburquia esplêndida. Vocês viram nas fotos, elas são muito próximas, né? Parecidas. A ondulata, ela é um pouco menor a floração do que a esplêndida. A esplêndida tem uma flor um pouco maior. E essa daqui é a crispa alba. Olha, crispa alba. Poxa vida. 50 reais. Crispa alba. Escomburquia crispa alba. Que show. Eu acredito que isso aqui deve ser colocado em um vasinho também. Acoplado assim, ó, porque ela fica planta grande, né? Escomburquia fica plantas bem grandes. Mas olha que show. Se você não tem uma escomburquia alba, tá na hora. Só veio essa. Planta 44, 50 reais. Vamos lá para plantas 45. Planta 45 são as nossas braçávulas perrine. Eita, já vieram várias, né? Olha que show, gente. 30 reais. Nossa planta 45, neste lequezinho de madeira. Olha que bonitinha assim, elas penduradinhas, ó. Elas dão folhas pendentes, né? E elas são torceirinhas, assim. Não é uma ou duas plantinhas. É uma torceirinha. São três ou quatro plantinhas aqui. Se você gostou da 45, já pode reservar aí no lequezinho de madeira. E já vamos indo para a nossa planta número 46. Vamos lá para a nossa planta número 46. Uma dolosa. Olha que espetáculo, gente. Olha como está de raiz isso aqui. Show de bola, né? Você gostou da 46? Isso aqui é uma dolosa tipo. 46, 50 reais. Um show. É só deixar aqui, né? Pendura lá e curte. Ela crescendo, desenvolvendo. E florindo. É um show. Planta 46, 50 reais. Gente, bom, e com a planta 46, então a gente encerra o nosso vídeo de hoje. Nossa, que vídeo legal, né? Quantas coisas interessantes. Quantas plantas interessantes. É um tempo gostoso, né? Passa, assim, o tempo rapidinho que nós nem vemos. É um momento de prazer para nós que gostamos tanto assim de orquídeas. É isso? Aí vocês agora vão aguardar. Aí o professor vai montar os pedidos de quem fez alguma reserva, né? Vai encaminhando para vocês devagar. E aí vamos decidindo se nós vamos enviar, se não vamos, né? Vocês vão decidindo isso. Aí vai acertando. Lembrando, assim, existem várias pessoas que perguntam sobre formas de pagamento. Ó, nós temos... Nós podemos gerar um boleto. Esse boleto, quando nós geramos, o professor já paga 5 reais para gerar o boleto. Aí você não pode deixar o boleto vencer, né? Você precisa pagar o boleto antes do vencimento. Se vencer o boleto, o professor tem que gerar outro boleto. São mais 5 reais. Aí eu já pago 10 reais. E eu não cobro esses 5 reais de vocês. Até há um tempo atrás, há um ano, mais ou menos, nós cobrávamos os 5 reais do boleto. Eu acredito que nós vamos precisar começar a cobrar novamente. Algumas pessoas acabam esquecendo e tal. Aí vence. Aí o professor tem que gerar um outro. Então, o boleto, ele não tem custos, assim, para você. Nós arcamos com o custo do banco de gerar o boleto. Mas você não pode deixar vencer. Nós podemos gerar um link de pagamento. Mas o que é, professor, um link de pagamento? O link, você vai pagar com cartão de crédito. Aí você fala, eu quero em duas vezes, três vezes, quatro vezes, tudo bem. Também, da nossa parte, não tem juros. Se você está nos devendo 200 reais, o professor vai gerar um link de 200 reais. Aí eu quero fazer em três vezes. Aí o professor vai lá, colocar, parcelar em três vezes. Só que aí, os juros vão ser do seu cartão. Não é juros nosso. Nós não estamos cobrando juros, né? É juros do seu cartão. Não é juros nosso, tudo bem? Aí tem o depósito na caixa, que é na conta da Márcia. E tem o Pix, né? A partir do vídeo que vem, ou vamos ver mais para frente aí, vai ter umas novidades aí no Pix. Vamos aguardar aí, a gente coloca aqui também, tá bom? Gente, muito obrigado por vocês estarem participando conosco, prestigiando aí o nosso canal. Não esqueçam do like aí no vídeo, hein? Tá? E divulguem aí o nosso trabalho para os seus amigos, né? Tem bastante gente divulgando. Tem pessoas novas começando a participar conosco. Isso nos deixa muito feliz. Grande abraço a todos vocês. Até o próximo trabalho e tchau, tchau.